Eu sou o que você... Eu! 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 Ele se chama amor... Amor! Amor! E a Dom! E a Dom? E a Dom? São... Ai, vai, vai, vai... O que que a gente vai... Eu era bonito... É bonito... Eu era bonito... Agora ficou assim, né? É... Eu era bonitinho, cara... Não, você ainda continua bonito, moleque... Eu era bonito, né? Eu estava, cara... Vai, João... Vai, vai, João... Tu faz... Ai, ele desistiu... Tu vai desistir? Boa, foda-se! Boa, Jotinha!